Boa noite, boa noite a todos. Vamos lá hoje, dá início a nossa live. Luta, ó campeões, de vibrar os nossos corações, da tua glória, toda certeza, que tu és grande, ó portuguesa. Luta, ó campeões, de vibrar os nossos corações, da tua bandeira, toda certeza, que tu és grande, ó portuguesa. Ah, moleque. Muito bem. Vou pedir desculpa a ele, né, por esse início aí um tanto quanto diferente, mas hoje não tinha jeito de escapar, né? Opa, tudo bom, Daniel? E aí, Flávio, tranquilo? Tudo jóia, meu caro, como é que você tá? Você me desculpe aí por esse início musical festivo, né? Mas é que hoje é um centenário, né? Um centenário da Lusa, a gente tem que comemorar, né? Tá certo, tá certo. Eu não sou de futebol, não, mas eu te entendo. É, e nós ainda que não comemoramos faz tempo, né? Então, qualquer razão, é razão. E cem anos, nada, nada, é alguma coisa, né? É alguma coisinha, você tá mais do que certo. Bom, gente, então deixa eu primeiro aqui apresentar. Hoje a gente vai estar com o professor Flávio Pedronco. Ele é doutor e mestre pela UFMG, a Federal de Minas. É professor adjunto do mestrado da UNIFG lá na Bahia. Professor adjunto da PUC Minas, tanto na graduação como na pós-graduação. professor titular do IBMEC e é advogado e sócio do Pedron Advogados. Tudo tranquilo, Flávio? Obrigado, viu? Obrigado por você ter aceito o nosso convite aí pra estar com a gente, pra conversar um pouquinho hoje. Que é isso, Daniel. É um grande prazer. Na realidade, vindo de você não é um convite, é uma intimação. Me intimou, eu compareço na mesma hora com muita alegria. Pô, que bom, que bom. Fico feliz em saber. Tenho certeza hoje, no dia do centenário da Lusa, nós vamos fazer um bate-papo aqui bem interessante, porque hoje a gente vai estar falando, quem sabe até o grande público nunca ter ouvido falar sobre isso, nós vamos falar de um tema que você teve a oportunidade de tratar num livro, né? Que é o Desafiando da Impressionalidade. Você, o Dierle e o Daniel. Exatamente. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre essa obra, como nasceu a ideia e tal, antes da gente entrar no assunto em si? Perfeitamente. Essa obra, Daniel, ela surge na realidade de um diálogo que, ao longo da dissertação do Nathanael, eu e o Dierle tivemos a oportunidade de começar a desempenhar. O Nathanael, ele é mestrando lá na PUC Minas, fez parte do PPGD, e ele, da realidade, ele lapidou essa discussão e trouxe pra gente, num primeiro momento, pra gente debater. Eu tive a alegria de ser da banca do Danathanael, mas também de travar com ele e com o Dierle, que foi orientador dele, alguns diálogos e uma troca de ideia antes mesmo da banca. E, durante a banca, eu fiz um conjunto de, digamos, sugestões acerca de como a obra, a dissertação poderia ser tratada, o orientador e o candidato concordaram com essas sugestões, e aí surgiu a ideia de a gente fazer esse trabalho, na realidade, a seis mãos. E aí ele tá agora, na segunda edição, né? A nossa primeira edição, ela foi muito rápido, ela se esgotou muito rápido pela Juspódio. Se você me permitir, né? É esse aqui, a primeira edição. A segunda, infelizmente, nós ainda não recebemos, ela tá no esquema da pré-venda com o pessoal da Juspódio, pra ser entregue agora, basicamente, no final de agosto, pra quem tiver adquirindo. Eu tô vendo aqui na tela, é a minha tela que tá com alguma coisa errada, ou mudou a capa mesmo pra cor? Mudou, mudou. É, a capa agora ficou uma capa roxinha, né? É uma questão de política editorial, até pra gente diferenciar a primeira da segunda, porque houve uma ampliação considerável da primeira pra segunda. Então, algumas questões envolvendo vieses cognitivos, acerca de pesquisas mais recentes vieram pra dentro da obra. A gente tá trabalhando agora com outro tipo de viés, que é o viés algoritmo, ligado aqui à aplicabilidade dos mecanismos de decisão judicial informatizado. Muita gente fala em inteligência artificial decisória. A gente é um pouco cuidadoso pra falar em inteligência artificial. E os riscos da utilização dessa inteligência artificial, principalmente porque ela pode estar imbuída dessa história dos vieses cognitivos. E isso pode resultar em discrepâncias de julgamento, e algumas discrepâncias extremamente sérias. E a gente traz também, como novidade, um capítulo trabalhando agora o pensamento de um autor norte-americano da Universidade de Harvard, que é o que é Sunstein. E o Sunstein tem também uma proposta jurídica de lidar com os vieses cognitivos. Então, tudo isso acabou dando uma encorpada. A obra cresceu quase que um terço a mais agora, perto do que ela já tinha. e vai se desenvolvendo. O professor Caio Mário da Silva Pereira dizia que a obra só está madura quando ela chega na quinta edição. Então, a gente ainda está caminhando. É, não. E, com certeza, eu tenho a primeira edição. Fiz uma... Não vou dizer que li de cabo a rabo, porque também não está dando tempo para fazer mais nada. Mas eu fiz aquela leitura, né? Para ver os topos, aquilo que me interessava mais. E foi interessante porque, recentemente, eu tive com o Zé Eduardo Costa, da BD Pro, e que ele também escreveu, né? Sobre a questão da parcialidade. E ele comentava, ele falava, olha, Daniel, é um tema muito maltratado, né? Quer dizer, a doutrina brasileira é aquele PT Saudações, né? Suspeição, impedimento e vamos embora, né? Termina por ali. Muito superficial, né? Ele estava se queixando e tal. E eu falei, é, eu lembrei da obra de vocês e lembrei da obra dele, né? Para ser sincero, nem sei se tem mais alguma. Acho que não tem. O Alexandre de Moraes da Rosa tem escrito alguns artigos também acerca do tema e aí carregando isso lá para o processo penal. Ah, legal, legal. O Alexandre tem. É um professor que eu estou querendo chamar. A gente vai participar também aqui algum dia. Bom, então, vamos lá, né? Pegar o nosso título do encontro de hoje. Até para quem nunca ouviu falar, entrar introdutoriamente no tema. O que são esses vieses cognitivos? Perfeito, Daniel. Para eu poder te explicar isso, eu, na realidade, eu tenho que contextualizar como é que essa descoberta se dá, principalmente no campo da psicologia cognitiva, e depois como é que a gente tenta trazer isso para o direito. A psicologia cognitiva, ela vai identificar, a partir de diversas pesquisas, mas um autor extremamente importante é um autor de Israel, chamado Daniel Kahneman. E o Kahneman ganhou o prêmio Nobel exatamente com a tese acerca da percepção de que a racionalidade humana, ela é bipartida. Ele nomeia em sistemas 1 e sistemas 2 a racionalidade humana. Quando a gente fala em bipartição da racionalidade, muita gente faz associação naquela tendência natural de hemisférios cerebrais. Hemisfério direita, hemisfério esquerdo, mas não é essa pegada que o Kahneman está trabalhando. O Kahneman está falando realmente de racionalidade. Ele está falando de comportamento humano. E ele está dizendo o seguinte, o ser humano, ao longo do seu processo revolucionário, da origem da sua existência, a data de hoje, ele bipartiu o modo como ele processa o seu comportamento. E aí ele criou um sistema, que é um sistema primitivo, que faz parte da nossa evolução de racionalidade, mas que, de certa maneira, ele é acompanhável nos animais, e ele batizou isso de sistema 1. Exatamente como formação biológica. Não é uma questão de hierarquia. Ele está dizendo que o sistema 1 se forma primeiro, o sistema 2 se forma em segundo lugar. E isso a gente pode observar, por exemplo, com crianças, bebês, que vão tendo esse sistema 1 formado para depois formar o sistema 2. E o sistema 1, ele é basicamente o nosso sistema animal, ele é o nosso sistema automático, ele é o sistema que está ligado ao nosso impulso, ele está ligado ao nosso instinto. E esse sistema, ele é um sistema muito curioso, porque ele trabalha com uma organização de raciocínios onde ele precisa pensar com rapidez. Ele precisa de agilidade. E, ao pensar com rapidez, ele não tem muito tempo para parar, analisar e verificar todas as variáveis de uma situação. Então, ele trabalha com uma forma de pensamento que a psicologia cognitiva denomina de heurística. Qual é o grande problema da heurística? A heurística trabalha com aparências. Se a gente fosse trazer para a linguagem processual, eu fumo os boniúris. Me cheira algo e eu confio naquilo. E eu tomo a decisão a partir dessa aparência, a partir das experiências que eu tive acerca dessa aparência. E depois vem o sistema 2, vem sendo desenvolvido na estrutura mental do ser humano, que é um sistema analítico, cuidadoso. É um sistema exatamente, como o Kahneman diz, devagar, ele é lento. Porque você precisa olhar as coisas e produzir raciocínios dedutivos. Só que a produção de raciocínios dedutivos é extremamente pesada para o ser humano. É extremamente fatigante. Há um custo energético biológico muito grande. Basta a gente pensar na diferença que nós temos na vida profissional, por exemplo, de um cansaço físico e de um cansaço mental. O cansaço físico você vai recuperar. Você descansa, você deita, sei lá, você senta, bebe uma água e aquilo vai recuperando. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma atividade numa academia. Você faz lá a série de exercícios, você tem a fadiga muscular e em pouco tempo essa fadiga muscular ela é recuperada. A fadiga mental do sistema 2, não. Ela é mais pesada. Ela gasta mais. E por isso o cérebro humano, a estrutura biológica humana, para ela sobreviver, ela aprende a usar mais do sistema 1 do que do sistema 2. E na grande maioria das vezes nós estamos usando o sistema 1. Ou seja, do ato de abutuar uma camisa, do ato de dirigir um carro que num primeiro momento, quando você está na autoescola, vamos dizer, você está usando o sistema 2, porque aí o cara está te dizendo, olha, olha para cá, olha para o retrovisor, engata a primeira, pisa na embreagem. Depois isso entra no seu piloto automático. Até porque se não entrasse, seria extremamente perigoso. Você estaria tão absorvido com a mecânica de colocar o carro em movimento, que você não prestaria atenção, por exemplo, com o percurso que você está fazendo e com eventuais ocorrências. A gente precisa do sistema 1. Por que eu digo que isso é importante? Porque algumas tendências, de algumas pessoas, quando começam a estudar a psicologia cognitiva e o projeto do Kahneman, de criar maniqueísmos. Então a pessoa acha que o sistema 1 é ruim e que o sistema 2 é bom. E que na realidade, a gente tem que investir no sistema 2 e não no 1. A questão é o seguinte, isso não é humano. Isso não seria humano. Ou seja, todo ser humano, ele é formado exatamente por esse acoplamento do 1 e do 2. Os viéses cognitivos, na realidade, são os erros de julgamento desse sistema 1. Então, a partir do momento que nós trabalhamos com o sistema 1, e ele trabalha muito na ideia de tentativa e erro, e num erro baseado em aparências, às vezes a gente desenvolve, aliás, às vezes não, todos nós temos viéses cognitivos. Todos nós temos, quer a gente tenha consciência ou não. E qual que é o grande problema? Esses viéses, eles são distorções dos julgamentos corretos que o sistema 1 pode produzir. E exatamente a partir dessas distorções, nós somos conduzidos a algumas ciladas do pensamento. Vamos colocar dessa forma. E aí é que eu ponto. Essas ciladas do pensamento influenciam a forma com que a gente age e, acima de tudo, a forma com que nós tomamos decisões. Se a gente pensa na vida natural da gente, isso já é problemático. Ou seja, nós tomamos decisões a partir desses viéses e muitas vezes a gente se arrepende. Quantas e quantas vezes qualquer um de nós sentou pegando aqui o cardápio de um restaurante e pediu um prato que depois vira e diz o seguinte, mas por que eu pedi isso? Por que eu fiz essa escolha? Ou seja, você vai no impulso, você vai guiado nas expectativas de que aquilo funcione. E essas conclusões, obviamente, elas se dão de maneira equivocada. e no campo do direito processual, no campo da prática jurídica, isso ganha uma dimensão que a teoria geral do processo, como você colocou muito bem, vem negligenciando até o presente momento. A teoria geral do processo, ela pensa no ser processual, seja ele o advogado, o juiz, o MP, como custos leges, como um ser que detém o sistema 2, como se fosse, por exemplo, uma chave que ele pudesse ativar ou desativar. Então ele senta, se toga e diz, ok, eu vou ativar o sistema 2 e agora eu sou racional, eu vou pegar os autos desse procedimento e decidir com base nessa racionalidade. Mas não funciona assim. De uma forma muito simplificada e caricata, eu poderia dizer que o sistema 1 e os viéses cognitivos estão ligados às ideias de preconceitos inatos que nós, seres humanos, temos. Aquela fala, aquele ditado popular de que a gente não deve julgar um livro pela capa seria uma fala que, para a teoria da psicologia cognitiva, ela é impossível de não ser feita. Ou seja, nós julgamos os livros pelas capas. Nós julgamos livros, nós julgamos pessoas e, consequentemente, os juízes julgam os nossos casos pela capa, consequentemente. Por uma olhada na petição inicial, por exemplo, e ele já faz aqui um anamnese, um diagnóstico do caso. Nós entrevistamos, por exemplo, um magistrado na comarca de Belo Horizonte que foi considerado pelo tribunal, por exemplo, como magistrado de alta produtividade. E eu fui perguntar para ele, olha, qual o seu segredo? Quer dizer, como é que você consegue produzir sentenças numa rapidez muito maior que as dos seus colegas? E a resposta dele, sem muita, sem muita parcimônia, foi o seguinte, ah, eu leio a petição inicial. Se ela me convencer, eu faço já um projeto de sentença e guardo. E, dependendo da situação, eu resgato esse projeto de sentença. O grande problema é que, dependendo da situação, não significa dizer que foi a audiência de instrução e julgamento que o fez mudar de posição. Mas é o tempo. Então, ele diz, olha, se eu tiver muito atribulado hoje, aí eu vou resgatar aquela sentença de um ano, dois anos atrás e vou anexar no procedimento. E, como você mesmo falou, PT, saudações. se a parte quiser que recorra. E aí é o problema. Porque o tribunal o considera altamente produtivo na rapidez, mas não avalia o outro contaponto. E a reformabilidade da decisão? Quais são as taxas? Porque isso é o outro lado da moeda, consequentemente. E aí é o problema dos vieses. Ou seja, ele está nos conduzindo a tomar decisões e muitas vezes essas decisões elas são equivocadas, só que elas acontecem num grau de preconceito tão grande que a gente está cego para elas. Outra situação, toba, banal, que mostra a existência dos vieses cognitivos. A gente escreve um texto. Por certeza, já aconteceu com você e com qualquer um que já está nos assistindo. Fez uma petição, escreveu um artigo científico, um capítulo do seu livro, Daniel. Tem erros de português que você não consegue enxergar. Você pode ler dez vezes, você não vai conseguir enxergar. Porque você está enviesado. Você já pré-antecipa a mensagem do texto. Os seus olhos te negam. E aí ocorrem fenômenos interessantes. Quer dizer, para você desenviesar, você precisa de uma alteridade. você precisa de outra pessoa. Uma coisa boba, se você for pensar. Mas isso acontece. Isso acontece com a escrita na hora de você digitar. Mas, por exemplo, isso acontece na hora de o juiz consertar, elaborar o raciocínio, por exemplo, no relatório de uma sentença. Às vezes, um enviesamento de uma data pode mudar tudo, dependendo da natureza daquele caso. Mas ele não enxerga. Ou seja, não adianta ele ler os autos de novo que ele vai entender que, na realidade, 2009 não é 1999. Isso passa batido. Passa batido porque nós somos seres humanos. Exatamente. E compromete, consequentemente, a produção dessas decisões e o diálogo processual, principalmente. ou seja, a dinâmica de tratamento das partes, ela pode sofrer quebra de isonomia dependendo do enviesamento cognitivo de um magistrado. E eu estou pensando aqui, Flávio, esse enviesamento, ele é oculto, na maioria das vezes. Sim, ele é imperceptível. Ele foge à impugnabilidade, ele não vai estar lá com o fundamento da decisão para você impugnar. E aí é o grande problema. Porque se ele fosse explícito, você teria condições de estabelecer um diálogo processual. Você vai exercitar todos os mecanismos, até mesmo embargos de declaração e dizer, opa, excelência, peraí. Mas há um grande problema quando você, através dos mecanismos processuais que nós temos, tem que mostrar para o juiz que ele está enviesado. Porque há uma tendência muito grande de manter, isso é inclusive, a gente cataloga diversos vieses que a psicologia cognitiva vai identificar, mas, por exemplo, a gente tem um viés muito forte que é o viés de status quo. O viés de status quo é a tendência de você permanecer com o mesmo raciocínio. E aí, consequentemente, você tende a não aceitar qualquer coisa que venha de diferente. Isso é um problema, por exemplo, quando a gente lida com os embargos de declaração e que gera, muitas vezes, a fala de determinados magistrados dizendo o seguinte, olha, não há omissão, não há contradição, na realidade, o que o autor está querendo, o réu está querendo, o embargante está querendo é rediscutir o mérito, mas há. E, às vezes, essa omissão é produto do viés. Tem um autor norte-americano que é muito interessante, a gente usa de substrato para a nossa pesquisa, que é o professor Robert Brandon, da Universidade de Pittsburgh. O Brandon, ele quer desenvolver um projeto de teoria da argumentação e essa teoria da argumentação, ela pode ser usada como o estabelecimento de padrões normativos para a construção de uma fundamentação judicial desembezada. Mas, é um processo complexo e é um processo que foge dos modelos tradicionais que a teoria geral do processo nos apresenta sobre o que é, por exemplo, motivar ou fundamentar um provimento jurisdicional. E esse é o desafio, a gente tentar estabelecer um diálogo, muitas vezes, com a outra parte enviesada e fazê-la entender que ela está enviesada. E aí, muitas vezes, é preciso criatividade. Nós, advogados, a gente tem que se virar nos 30 aqui, porque não é fácil. Há uma tendência, inclusive, a ser hostilizado, ou seja, do sujeito querer se manter ou, por exemplo, do sujeito querer dar maior peso a argumentos que confirmam um sistema de convicções que ele tem pré-determinado. E um sistema de convicções que não foi estabelecido no processo, foi estabelecido na biografia de vida dele e que ele parte disso. Exemplo também, eu tive um professor de direito processual que ele dizia que ele fazia uma pergunta para as testemunhas, além das perguntas tradicionais acerca de interesse, de parentesco, ele virava para a testemunha e perguntava o seguinte, qual o seu time de futebol? Porque, para ele, isso fazia parte do seu sistema de crença. Ou seja, ele realmente valorava de maneira diferente o testemunho vindo de uma pessoa que dizia que torce para o time A ou para o time B, consequentemente. Não explícito, ora, isso não ia aparecer na fundamentação dele, mas ele tinha esse comportamento. E isso é uma coisa complicada, isso é uma coisa extremamente delicada dentro da seara do ambiente processual. Por quê? Porque toda teoria geral do processo ela está acostumada a pensar a partir de uma herança do iluminismo que nós somos seres cartesianos, que nós somos seres dedutivos, que a nossa razão é capaz de conhecer o mundo e que ela não tem limite, consequentemente. Que a gente pode deduzir e a gente pode decodificar tudo em planos cartesianos. E, às vezes, as coisas não funcionam dessa forma. E isso é complicado. São os detalhes que, dentro da construção do discurso de um dos sujeitos do processo, onde você percebe, por exemplo, a questão desses enviesamentos. E isso pode ser utilizado tanto pelo autor com o discurso do réu ou na identificação, eventualmente, do discurso do magistrado. O campo de possibilidades e o campo de trabalho e pesquisa que uma teoria dos vieses trazida aqui para o direito processual pode nos gerar é simplesmente fantástico. Mas é empiricamente demonstrado. Eu fiquei curioso aqui. Eu tive uma... Porque a minha grande questão aqui é quanto que da experiência vivida pelo juiz fora dos autos isso é negativo ou positivo para o julgamento. e aí tem aquela lenda de que o advogado prefere numa ação de família ser julgado por juízes e juízas mais velhos com mais vivência que já casaram já separaram já traíram já foram traídos tem filho porque tem essa vivência enquanto você pega lá um recém formado o menino acabou de sair da faculdade e tal e eu tive um caso que foi interessante pelo seguinte até vai ser interessante conversar contigo que não é da área do futebol porque eu fui procurado há muito tempo atrás teve um fizeram um campeonato aí que chamaram de campeonato mundial acho que foi em 2000 sei lá em São Paulo o Corinthians o Vasco participaram e tal e aí o jogo do Corinthians e do Real Madrid foi no Morumbi estádio de São Paulo e o meu cliente na verdade ele emprestou duas cadeiras cativas que é de propriedade dele ele paga inclusive a manutenção e tal para dois corintianos saírem de uma cidade do interior e irem até lá para assistir o jogo mas nesse tipo de evento o São Paulo ele vende essas cadeiras e aí eles chegaram lá não tinha mais ingresso eles perderam o jogo e aí a gente entrou com uma ação eu entrei com uma ação de dano moral para discutir com o São Paulo e aí o São Paulo veio e aí o juiz inclusive dava aula depois eu vinha dar aula no Mackenzie e ele dava aula lá começou a audiência e aí conversa vai conversa vem e tal aí eu comecei a tentar explicar para ele a questão do Morumbi da cativa ele falou não doutor não se incomode não eu sei bem como funciona eu inclusive estava nesse jogo falava você ouviu o jogo então foi 2x2 foi bom foi um jogo bom eu também porque eu também não sou corintiano mas eu queria ver o Real Madrid eu fui também e aí eu pensei pô esse cara ele entende ele vivencia isso quer dizer eu vi positivo para mim não sei se o São Paulo que era o Real se sentiu confortável na hora de saber que o cara era corintiano que o cara tinha ido no jogo mas eu fico me perguntando isso entendeu quer dizer nós vamos lá para uma ação de família então é um divórcio ah mas esse juiz aqui ele é divorciado e o divórcio dele foi muito bruto foi brutal foi duro foi traumático puta aqui vai ser difícil vai ser difícil para a mulher porque ele tem uma birra da mulher quer dizer o que você está chamando de birra por exemplo a psicologia cognitiva vai identificar como possivelmente um viés cognitivo claro porque eu dou um exemplo para os meus alunos que é o seguinte eu falo olha imagina o seguinte um juiz que ele é associado de uma associação ambiental sempre foi desde adolescente tal participa é um cara interessado estuda essa área desde antes da faculdade de direito tal virou juiz pau cai uma CP daquelas ambiental é ruim esse histórico do juiz é bom eu consigo perceber na condução dele do processo e principalmente na decisão se aquela experiência na verdade o ajudou a entender melhor e dar a melhor solução ou na verdade o ajudou a exercer um fanatismo que às vezes até ele mesmo não sabe que tem está ali pronto para extravasar é as duas coisas podem acontecer é por isso que eu volto a dizer os viés eles são uma naturalidade do comportamento humano nós temos todo mundo tem e o juiz diferente não é diferente de nenhum ser humano qual é o ponto o grande problema é quanto desses vieses representam uma âncora comportamental e uma âncora cognitiva que te conduzem a pontos cegos contra outros argumentos e que às vezes você apresenta o argumento e o cara literalmente Daniel ele não enxerga ele não enxerga ele já estabeleceu um padrão que ele não consegue enxergar e aí você obriga a ser algo altamente criativo consequentemente com relação a essa ideia dos vieses cognitivos nós tivemos aqui um caso numa ação processória muito cheia de meandros e cheia de picuinhas mesmo e aconteceu um fenômeno muito curioso essa ação processória ela se alastrou ela chegou no nosso escritório já depois de passar por três escritórios anteriores representando a parte autora então muito da forma como a narrativa foi construída fugiu do controle da gente a petição não foi feita pela gente a impugnação a contestação não foi feita pela gente e na realidade o caso já chegou na sentença para a gente apelar fazer sustentação oral memoriais e etc e eu percebi que na realidade quando a sentença foi elaborada que havia uma situação em que o juiz se encontrava enviesado o juiz de piso ele se encontrava enviesado e ele fez uma confusão com os elementos cronológicos do processo e nessa brincadeira ele construiu na linha mental dele um raciocínio em que determinados fatos vinham antes ou depois mas isso mudava radicalmente o resultado do julgamento dele e que num primeiro momento quando eu fui despachar memoriais com o relator da apelação eu percebi que o relator olhava para os autos procedimento físico vindo do interior era um catatal gigante então ele ficou com a natural preguiça de explorar os autos inteiros e meio que ele comprou o peixe pelo preço vendido no relatório da sentença e ele acabou realizando esse enviesamento e com base nisso por N fatores há um viés cognitivo digamos assim de também muito comum quando a gente lida na atividade judiciária que é a tendência de seguir outras pessoas que você tem algum tipo de admiração ou você acredita algum valor para a posição em que elas estão fazendo sem avaliar a posição ou seja ela presta uma confiabilidade automática na sua existência é por isso que o marketing utiliza demais outro dia eu estava passando perto de uma loja era uma loja de bateria por exemplo e eu vi lá a imagem do Neymar com a bateria de carro e aí você pensa assim mas por que que ele é uma autoridade confiável para dizer que essa é uma boa bateria de carro mas funciona a publicidade utiliza disso e aí ao despachar os memoriais é que eu fui dar conta do enviesamento do relator e consequentemente que o relatório da apelação tinha o mesmo problema e que os desembargadores estavam comprando o mesmo erro e aí na sustentação oral eu pedi licença para exatamente entregar um material feito vamos colocar aqui com a chamada técnica do legal design ou do visual law se a gente quiser chamar assim onde era uma folha uma folha mas com a linha do tempo indicando exatamente as páginas dos autos dos documentos e exatamente dizendo olha qual é o problema da sentença a sentença está atribuindo datas tais que não se encontram no documento então eu entreguei para eles mastigadinho uma folha de papel com uma linha do tempo literalmente gráfica para que eles olhassem data tal aonde eu tirei essa data documento de folhas tal data tal documento de folhas tal e aí enquanto eu fazia as tentações oral após entregar isso para eles o primeiro vogal ele ficou me olhando assim e aí na hora que eu terminei essa tentação ele falou assim ué isso está certo eu falei sim senhor então peraí pediu acesso aos autos e de repente ele só fez assim e pediu vista nesse mesmo momento eu percebi que o segundo vogal e o relator ficaram olhando para ele e sinalizaram de que realmente havia um processo de construção mental absolutamente equivocado mas o que que vai permitir o desenviesamento a mudança de abordagem que eu estava realizando ou seja eles estavam acostumados ou desesperavam a entrega de algum tipo de argumento não da forma como eu fiz o elemento gráfico ele tem um poder de te chamar para o sistema dois muito grande então ele ativa o sistema dois se ele julgava com aparência e ele consequentemente pegou um relatório elaborado pelo relator e começou a ver que as coisas não estavam batendo então eu consegui como diria aquele filme do Quentin Tarantino numa fala do personagem do Leonardo DiCaprio no começo eles tinham a curiosidade a partir daquele documento eles passaram a ter a minha atenção e isso foi extremamente positivo isso foi extremamente positivo eu tive uma situação também despachando memoriais com um relator onde mesma situação eu recebi o processo já em grau recursal na realidade a apelação não tinha nem sido feita por mim eu ia despachar os memoriais que eu fiz com o relator e os vogais e no primeiro momento eu senti uma hostilidade muito grande do relator algo do tipo até porque já havia tido um agravo de instrumento anterior em cima desse processo então ele já estava pré-evento ele já conhecia o caso e aí na hora que eu sentei para entregar memoriais o relator virou e falou o seguinte olha eu não entendo porque que vocês estão insistindo nisso eu falei desculpa vocês quem? não os advogados do autor eu falei excelência só um detalhe eu fui constituído agora eu não sou um escritório anterior a minha narrativa aqui não é essa ou seja eu estou trazendo argumentos A, B e C que não são os argumentos que vieram no agravo por exemplo eu estou trazendo uma outra discussão dentro dos limites do efeito evolutivo é claro mas eu estou trazendo uma outra discussão aí ele olhou para mim também com a cara de espanto você percebe o desenvezamento exatamente quando o seu interlocutor te olha com um ponto de interrogação ou seja ele olhou e falou assim ué peraí eu falei isso o meu discurso é outro eu falei o senhor pode ver pelo timbre da petição não é aquele escritório eu tenho uma outra abordagem se o senhor puder me ouvir eu vou apresentar essa abordagem para o senhor e isso muda a forma com que ele passa consequentemente a olhar aquele caso você tem que criar um estado né por exemplo o Robert Brandon diria de filia ou seja você tem que romper a barreira para que esse diálogo possa ser estabelecido e isso é muito importante para a seara do processo isso é fundamental porque a gente precisa perceber a existência dos viéses cognitivos até para que o princípio do contraditório ele possa efetivamente ser realizado a gente retira os obstáculos do fluxo comunicativo para daí propriamente o contraditório não ser um contraditório meramente formal mas atuar com essa ideia de capacidade de produção de resultados né mas isso exige uma criatividade muito grande do profissional jurídico muito grande porque a grande maioria ela joga com as regras do tradicionais ela joga com as regras do status quo digamos assim e aí é essa criatividade que força por exemplo a gente tirar o magistrado ou às vezes até mesmo tirar o exadverso do lugar comum dele e aí ele precisa se reinventar e isso é fundamental ou seja a teoria dos viéses cognitivos a gente está falando muito por exemplo para magistrado mas ela funciona muito bem numa discussão que envolva por exemplo o depoimento pessoal de uma das partes ao trabalhar com os viéses cognitivos você novamente chama a parte a depoente para o uso de razões e essa é a grande sacada do professor Robert Brander é entender que o fluxo argumentativo processual é um jogo de dar e cobrar razões ou seja você está dizendo isso por quê porque ele diz olha é porque eu penso assim tá mas como assim você pensa a partir do que quais são as suas referências e isso fica muito claro quer dizer lendo nas entrelinhas e te abre margem por exemplo para um embargo de declaração ou por exemplo uma situação muito interessante a utilização do 942 como mecanismo para tentar gerar desembezamento né então a gente tem algumas ferramentas processuais muito interessantes para poder lidar com isso desde o aparato recursal ao aparato probatório a consequentemente figuras como o 942 agora quando esse esse viés ele eu estou pensando em termos de vício do ato né porque aí a gente vai ter aí já começa uma questão é um vício de fundamentação ou é um vício formal do julgador né quer dizer a gente vai estar trabalhando com a questão da parcialidade ou na verdade é um problema de conteúdo e mais né como é que a gente vai conseguir lidar porque a ideia é que o viés por si só ele não é nenhum problema muito menos uma causa de nulidade então a gente vai ter um determinado grau de viés que vai gerar cada vez problemas maiores né e nulidades mais evidentes mas aí você vai tentar uma nulidade com fundamento na parcialidade você vai ter problema vai porque a teoria tradicional no momento em que ela lê que a quebra de imparcialidade ela se dá de maneira restrita as ideias do impedimento e suspeição como você trouxe no início da sua fala da live elas são insuficientes elas são necessariamente insuficientes quer dizer quando a gente fala da imparcialidade ou da parcialidade pelos viés cognitivos muita gente no primeiro momento pensa que você está dizendo assim ah mas então aquele juiz é corrupto não, não é isso ou seja não é que ele está sendo tendencioso intencionalmente o grande problema é o que ele mesmo desconhece são aqueles confins da razão que a razão não sabe que tem e é o grande desafio trabalhar com esse universo né que é um universo vastíssimo ou seja o universo da mente humana é um terreno pantanoso em sua própria excelência e é esse o desafio da teoria dos vieses o grande ponto é se você caminhar por um critério trabalhando com um argumento de impedimento e parcialidade de maneira bem explícita você não vai conseguir você vai ter sérios problemas você vai ter sérios obstáculos porque faz parte da natureza defensiva do ser humano inclusive ocultar esses vieses a partir de outros argumentos o grande problema é que a gente precisa não só em termos práticos mas a doutrina a dogmática processual ela precisa se ater a essa realidade ela precisa se reinventar consequentemente né mais pesquisas precisam acontecer para que depois isso possa ganhar evidentemente uma dimensão normativa ou uma dimensão jurisprudencial né a coisa ainda está caminhando no terreno nosso por exemplo no terreno norte-americano a coisa ganha um contorno um pouco diferente há né escritórios firmas norte-americanas por exemplo que trazem psicólogos cognitivos para dentro da firma exatamente para fazer essas análises de perfis para poder identificar e em cima disso dançar conforme a música trazida por aquele juiz e são coisas bobas né são coisas bobas que vão desde a cor da sua gravata a consequentemente alguma impressão negativa ou positiva que aquele magistrado possa ter acerca do autor ou alguma coisa do gênero e desenviesar exige esse trabalho argumentativo então a gente acaba tendo que comer pelas beiradas para tentar fazer o sujeito mostrar aquele enviesamento não é algo que você consegue inclusive contra o culência argumentativa você não consegue bater de frente você vai ter que indo 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 para o cara olhar e falar assim ué peraí mas por exemplo né outra ferramenta eu não vou dizer de desenviesamento totalmente mas de um mecanismo preventivo desse desenviesamento viria por exemplo pela estrutura de um saneamento compartilhado lá no 357 né esse seria um espaço por exemplo muito importante para que numa estrutura dialogal partes juiz pudessem por exemplo definir quais são os pontos controvertidos e incontroversos que já existem na LID para a gente poder saber o que eu preciso provar e o que eu não preciso provar porque caso contrário nós vamos chegar para uma audiência de instrução e julgamento absolutamente desgovernada e todo mundo já deve ter tido essa experiência de sentar para fazer audiência e o juiz não saber nem o que está passando pela petição inicial por exemplo agora eu fiquei pensando aqui Flávio que a gente está trabalhando alguns mecanismos depois que o viés já foi concretizado a ideia de você ter um autocontrole para evitar atuar com base nos seus vieses é possível ter alguma técnica eu fico pensando por exemplo algo que todo advogado obviamente pensa o relator deu o efeito suspensivo no agrado é nóis esse aí só vai agora convencer os outros dois porque esse aí já é nosso o juiz deu uma tutela antecipada agora é correr para o abraço quer dizer você vai criando até mesmo uma expectativa nem sei se dá certo mas eu fico imaginando assim eu não sou juiz ainda bem mas eu fico imaginando eu vou lá dou uma lida e tal e tenho uma decisão e claro naquele momento eu estou perdendo toda a minha suposta imparcialidade porque eu estou abraçando a tese do autor não adianta vir me falar mas a cognição é sumária o juiz é de probabilidade na verdade a probabilidade é a certeza dentro da probabilidade aí eu vou lá e tutelo o autor aí o réu vem eu imagino que o juiz já dá aquela lida de má vontade ou ele tem um mecanismo que ele faz não, não calma eu só ouvi uma parte eu consigo agora dar aquela desligada vou ouvir a outra ou isso aí já é querer demais olha só estatisticamente a gente consegue fazer através da jurimetria a percepção de que as tutelas principalmente a tutela antecipada aquela que toca a natureza satisfativa ela é essencialmente trabalhada com o viés do sistema 1 exatamente a ideia como a gente conversou no começo mesmo ou seja eu estou julgando com a aparência eu estou julgando com a probabilidade eu estou julgando com um pouco da minha experiência eu estou julgando com base numa primeira análise ou numa primeira leitura de uma narrativa que está me sendo apresentada e no meio dessa construção o que nós vamos perceber é que estatisticamente há uma tendência de ancoramento dos magistrados então ele se mantém no deferimento da tutela e muitas vezes realmente para o réu é complicado porque é natural esperar desse magistrado algum tipo de postura para tentar confirmar a própria tutela antecipada satisfativa deferida ou seja ele está dizendo olha eu não errei eu não errei porque isso exigiria dele inclusive um esforço argumentativo muito grande para fazer a meia culpa e dizer olha eu sei que eu deferi mas eu deferi exatamente porque foi uma questão inaudita altera parte foi uma questão em que a cognição exauriente se mostra mais satisfatória mas na prática é muito comum estatisticamente falando essa percepção um dos instrumentos que você diz para a gente poder trabalhar por exemplo esse desenvezamento inicial pode ser talvez a jurimetria tive um caso que na realidade ele ainda está pendente de finalização por causa exatamente da ocorrência do 942 o que eu considero extremamente positivo eu me servi de uma pesquisa que o professor Dierli Nunes fez trabalhando exatamente um levantamento na comarca de Belo Horizonte e mapeando durante um ano todas as decisões sobre dano moral produzida pelos juízos cíveis e aí a gente percebe um reflexo muito esquisito alguns são extremamente receptivos a uma discussão de danos morais e outros são absolutamente aqui receptivos ou seja naquele ano ele recebeu demandas de dano moral ele não concedeu nenhuma para ele tudo é mero de sabor para ele tudo é alguma outra coisa que não vai vir a configurar o dano moral isso é um indicativo de que tem alguma coisa fora do padrão ou seja você tem esse mapeamento sua petição inicial é distribuída por exemplo para essa vara que nega o dano moral em todas as circunstâncias você já pode chamar o seu cliente e falar o seguinte ó nós vamos ter que suar nós vamos ter que suar porque as condições são absolutamente adversas para a gente e a mesma forma esse mapeamento por exemplo ele vai nos revelar que é uma média uma média não estabelecida não estou falando em tabelamento de dano moral não mas há uma média entre eles de dano moral fixado e o que é mais doido é uma média que não observa as circunstâncias fáticas ou seja ela já entra como um ctrl c ctrl v automático do provimento ah 10 mil reais ah 12 mil reais e nós não estamos nem discutindo quer dizer nesse meu caso era uma questão que envolvia direito à saúde era uma questão de um sujeito que sofreu um dano e por conta desse dano ele foi parar 10 dias no CTI e ele estava recebendo o mesmo padrão na sentença de dano moral do sujeito que teve o nome dele negativado e você fala opa peraí tribunal as coisas não são assim isso é diferente se o sujeito sofrer essa lesão e essa lesão mandou ele 10 dias para o CTI é porque deveria ser visto como uma coisa mais séria mas qual é o ponto aí nós advogados principalmente é que temos que saber digamos assim como diria parafraseando aqui um amigo nosso professor Rodrigo Mazzei a gente tem que saber o jump of the cat a gente tem que exatamente ter essa perspicácia para mudar o argumento então por exemplo nessa apelação o que que eu apresentei eu apresentei os dados estatísticos e eu falei olha esse juiz que deu a indenização nesse valor do mesmo valor que ele inclusive havia dado para diversas negativações de nome por exemplo não conseguiu perceber a discussão própria a sentença ela vem formatadinha bonitinha ah estou usando critério de razoabilidade estou usando metodologia A ou B mas aí nas entrelinhas nós temos que provocar o tribunal exatamente dizendo o seguinte olha o seu argumento parece fugir exatamente de um mínimo de lógica se você confirmar eventualmente essa sentença então talvez essa sentença precise ser modificada né e aí a gente vai trabalhando com isso muitas vezes nós usamos os fatores de desenvezamento sem perceber exemplo novamente nós vamos pegar para fazer o memorial você vai pesquisar quais foram os acórdãos que aquele relator proferiu sobre aquela mesma matéria ora para tentar julgar com o viés de confirmação dele para dizer está vendo você está certo igual você decidiu lá eu tenho expectativa de que você decida aqui e aí no fim das contas enquanto a gente não tiver uma construção teórica suficiente para compreender que as regras de fundamentação precisam inclusive ser repensadas o 489 deveria começar a trabalhar com coisas um pouco mais profundas sobre o tema da fundamentação nós vamos ter que lidar com essas gambiarras processuais ou essas gambiarras advocatícias que a tecnologia pode nos fornecer a jurimetria o visual law e outras ferramentas para a gente poder ter essa percepção às vezes são coisas bobas eu sempre faço questão de despachar memorial ou seja eu sempre faço questão de olhar no olho do relator no olho dos vogais na hora que eu entrego o memorial e explico a questão para eles para poder ler para poder pegar sinais eventualmente do comportamento e na hora da sustentação oral tentar trabalhar com isso então assim temos ferramentas temos não são as ideais mas são as ferramentas que nós temos hoje e aí a gente se vira dentro dessas condições de possibilidade foi interessante você colocou agora vou contar uma história aconteceu agora comigo eu tenho uma sustentação oral de agora dia 25 e é um caso grande aqui do escritório e tal e aí a parte contrária juntou um parecer de um eu não vou falar eu não vou citar o nome naturalmente mas é um processualista assim que eu assim para mim eu sou assim babo babo e o parecer o que é pior ainda não é nem de processo é de direito civil o parecer mas é um cara que também trafega bem nas ruas juro eu li falei fudeu acabou acabou meu Deus do céu esse cara é ardiloso porque eu comecei a pensar se eu sair daqui ele me pegou aqui se eu sair de lá eu falei acabou fiquei desesperado uma lida uma lida minha vida tinha acabado aí mandei aparecer para o advogado nosso que trabalha lá comigo que não tem que sabe conhece e tal mas não tem essas admirações que nós temos e tal acadêmica e tal é bem feito mas não tem nada a ver com o nosso caso como assim o cara está falando de A e o nosso caso é B ficou bonito e tal mas em 5 minutos ele me mostrou o que eu não estava conseguindo ver porque é aquilo que você comentou às vezes a gente começa a ler e falar aqui vai vir coisa boa e de fato era boa só que não é de fato aplicável ao caso concreto e aí eu falei rapaz você começou a falar do viés e assim eu estava desconfiado e se eu lesse 10 vezes eu ia continuar na mesma se eu não tivesse tido um outro olhar sobre aquele parede exato isso é fundamental isso é fundamental eu estava trabalhando mês passado por exemplo num caso muito engraçado onde a parte contrária é até o recorrente numa situação de recurso especial trazendo 4, 5 boas decisões na emenda acerca daquela discussão e aí de repente me deu mais ou menos esse clique eu falei pera deixa eu ver os votos porque quantas e quantas vezes a gente não cai naquela história de que a emenda me narra um negócio e a discussão e a raça o decidente lá embaixo foge dessa discussão e aí eu fui percebendo e mapeando então no momento de elaboração das minhas contrarrazões eu fui inclusive dizendo o seguinte nós não estamos nem trabalhando aqui em causa de recurso especial baseado em divergência jurisprudencial porque exatamente o que ele está trazendo como suposta raça do decidente é óbvio que é dicta então pera isso não foi o objeto da discussão então vamos tomar cuidado quando o tribunal decidiu ele não decidiu isso ele decidiu foi outra coisa então vamos colocar o pingo nos is mas no primeiro momento você olha e fala assim poxa esse cara me pegou esse cara me pegou né ele deu um cheque agora a gente só não pode cair no mate é mas é duro escapar aí por isso que é interessante você falou a outra visão a outra leitura e alguém de preferência que não tenha o teu viés porque você a minha vontade na verdade era até tirar o nome vou te mandar só o conteúdo os caras juntaram essa peça dá uma olhada aí que aí o cara já vai desarmado isso aqui é um lixo mesmo mas acabou acontecendo bom Flávio nós temos aqui um minutinho para encerrar a live eu queria agradecer a sua presença foi muito legal indicar de novo a gente está na pré-venda está na pré-venda segunda edição desconfiando da imparcialidade dos sujeitos processuais então quem quiser lá na Juspod aliás hoje está tendo né o Juspod estamos com promoção estamos com promoção lá promoção né então entra lá no site da editora e manda a bala Flávio obrigado aí eu vou deixar você para fazer a nossa o nosso encerramento formal da área Daniel muito muito obrigado pelo convite foi um grande prazer eu tenho um carinho e uma admiração muito grande pelo seu trabalho e esse trabalho das lives que você tem feito é fantástico tem trazido temas de ponta que exatamente escapam muitas vezes das rodadas de discussões tradicionais então você está de parabéns meu amigo queria agradecer a todos né que nos assistiram infelizmente não dá para abraçar remotamente mas eu vi um monte de grandes amigos que nos prestigiaram aqui então muito obrigado gente e convido então vocês a explorar um pouco mais esse mundo dos viés cognitivos perfeito obrigado bom fim de semana grande abraço meu amigo tudo de bom valeu